Você sabe que eu sou uma usuária de panties, isso aqui não é jabá, eu não ganhei nenhum real pra falar isso, então realmente eu sou apaixonada pelo produto. Eu tava te contando fora do ar que há muitos anos atrás, quando eu recebi uma panties na minha casa, eu me senti muito conectada com a marca, porque eu enxerguei ali dignidade pras mulheres, eu enxerguei ali uma segurança pro meio ambiente, eu senti também empreendedorismo feminino, né, porque eu já sabia que eram duas mulheres que eram as empreendedoras por trás do negócio, então eu fiquei muito feliz em receber aquele produto e desde então eu nunca parei de usar e eu quero que você conte, pra quem não conhece a panties ainda, o que é a panties? Então na panties, a primeira marca é de calcinhas absorventes no Brasil e América Latina, pra quem não conhece, é um produto que parece totalmente uma calcinha normal, mas no forro tem uma capacitação de absorção e também mata bactérias, mata cheiros, então realmente é muito mais funcional do que uma absorvente normal. Hoje em dia, a gente é a única marca globalmente e clinicamente aprovada, então a gente tem uma proposta muito grande de saúde do produto e também a gente foi a primeira marca de lingerie globalmente e moda no Brasil pra lançar etiquetas de carbono. Então a gente tem um propósito muito forte, tanto ao lado de saúde e sustentabilidade e hoje a gente fez muito crescimento, né, em termos de inovação do produto. Então começou com calcinhas, mas hoje em dia a gente tem suti absorvente também. Eu usava, quando eu dei à luz eu usei também, adorei. Sim, sim. E até produtos pra incontinência, pra linha praia, então a gente vê uma grande oportunidade acho na área feminina, né, eu tinha muito pouca inovação pra tantos anos, pra décadas de realmente trabalhar com a nossa comunidade e construir essas inovações em conjuntos, porque elas levam pra gente os dores e a gente transformar isso em inovações pra o mercado. Obrigado.